Nós vamos, deixa eu só recapitular pra você, vou ler, vou explicar o que que enfatizei, que é uma mensagem pra todos nós. Versículo 1, sucedeu pois no dia de Acás, filho de Jotão, filho de Urias, rei de Judá, que Rezim, rei da Síria, e Peca, filho de Amalias, rei de Israel, subiram a Jerusalém para pelejarem contra ela, mas não puderam contra ela. Presta atenção nisso. O inferno pode vir contra você, se você resistir, e a Bíblia diz, resistir ao diabo, e ele fugirá de vós. Se você existir, ele foge. Agora se você ficar mole, ah meu Deus, eu não estou entendendo, o que que está acontecendo, o que que eu fiz de errado? Não tem nada errado, irmão. As provações, Jesus diz, no mundo tereis aflições, e quando vem, já estou advertido por Jesus, eu não vou aceitar, eu não vou confessar o fracasso. Vai firme, porque ele não, os dois não puderam. A nação Síria, essa que estava em guerra há pouco tempo, ela era muito grande, muito forte, e se uniu com o rei lá do rei do norte, que era o Peca, filho de Amalias. Esse Peca era uma praga muito grande. E o rei do norte é o seguinte, no tempo de Davi, eram doze tribos, e quando chegou o Salomão, depois dele, o roubou um filho, dividiu o reino. Duas tribos ficaram sozinhas, que é Judá e Benjamin, com a casa de Davi, e dez tribos se separaram. Eram muito grandes, até muito mais território, e território muito fértil, sem deserto, sem nada, daí ficaram ricos e tal, e juntaram com o Sírio. Um negócio maligno, eles queriam dividir Judá, mas não conseguiram tomar para eles, porque Deus tinha dito que, enquanto o Judá fosse fiel, que ele seria um reino da casa de Davi. Mas eles não quiseram saber de Deus, quebraram a cara. Versículo 2 agora. E deram aviso a casa, aviso a casa de Davi, dizendo, a Síria, que é a nação, fez aliança com Efraim, então se moveu o seu coração e o coração do seu povo, como se move as árvores dos bostos com o vento, que é desespero. Não, o que a gente vai fazer agora? Essa nação Síria é muito grande. O reino do norte grande é, e vão, vem contra nós, não temos jeito. Não foi bem isso que aconteceu, não. Agora você vai ver o que aconteceu. Versículo 3, é matéria nova. Então disse o Senhor a Isaías, o profeta. Esse Isaías, no capítulo 6 do livro dele, ele fala, no capítulo anterior, quando ele começou oficialmente a profetizar. Mas já era de Deus, Deus já usava, mas ali que começou, foi quando morreu o rei Urias, que tinha reinado por 29 anos. Aí ele podia já ser um profeta de alguns anos, que ali ele teve uma visão com Deus, o negócio foi sério. E o Senhor Deus então disse, a quem enviarei? Ele disse, me aqui, envia-me a mim. Então ali foi oficialmente. Não sei quanto tempo ele já era profeta. Mas depois do Urias, veio o tal de Jotão, que reinou 16 anos. O Isaías continuou o profeta. Depois do Jotão, veio Acas, que mais 16 anos, 32 anos, continuou o profeta. Ele. E não sabemos quanto tempo ele ficou no rei Ezequias, como profeta. Ezequias reinou 29 anos. 32 com 29 dá 61. Aí, pelo menos, isso aí ele reinou. Na tradição judaica, diz que ele ainda foi profeta com o filho de Ezequias, que não prestou para nada. Chamado Manassés. Reinou 55 anos. Mas foi mal esse homem. Matou todos os irmãos para ficar correndo para ele. Negócio bravo. Olha que tem gente que não tem coração, menos dizendo que é de Deus. Diz a tradição judaica que o Ezequias, então, o Isaías, teve que esconder numa tora, que estava oca. E ele mandou serrar a tora, aí o homem foi embora. Eu não creio nisso, não. Porque era há muito tempo. Porque ele já tinha 61 anos de profeta. Entendei há quantos anos aconteceu isso. Bom, não sei. Mas aí fica para Deus um dia esclarecer para nós. Aí o mandou, olha, agora tu e teu filho, Sear Jasubi, sai ao encontro de Acas, ao final do canal do Viver Superior, ao caminho do Lavandeiro. E diz-lhe, olha a mensagem que mandou para o Acas, que o Acas também havia se desviado. Não era bom elemento, não. Só reinou 16 anos. E diz-lhe, acautela-te e aquieta-te. Acas, nada de te temer. Nada de ficar com medo. Fique calmo. Mas tenha cautela. Prepara-te, né? Outras palavras. Não temas. E mostra a palavra na Bíblia, tem centenas de vezes. E tem gente que ainda teme. Não importa o que vem contra você. Mas por que que não importa? Porque Deus é o maior e Ele habita no seu coração. Acabou, meu irmão. Se Deus é por nós, o que será contra nós? E se for, o que adianta? Ele é por nós. Deus vai honrar a palavra. Por isso nós orientamos todo mundo. Busque a Deus. Você precisa do encontro com Deus. Você precisa ter essa fé. Porque o dia que você partir para a eternidade, se partiu em pecado, em pecado você vai ficar para toda a eternidade. Nunca vai sair do sofrimento eterno. Se você partir salvo, você vai para o céu e nunca vai sair da felicidade eterna. Então, se é assim, eu desde os seis anos que eu sou de Jesus. Não, Deus, eu não quero ser esse mundo não. Eu quero o Senhor. O dia que um dia nós vamos partir todo mundo. O dia que eu partir, eu quero ter certeza que eu não vou ter nada com o inimigo. Se eu chegar lá no céu, alguém pergunta assim. Você viu a morte? Aquela velha feia, desdentada, que anda de preto, com a sacola nas costas. Falei, não, não vi não, só vi coisa boa. Do outro lado, estava Jesus me esperando. E é verdade que eu quero saber. O que é do Senhor? Esse negócio de maligo, eu não quero saber. Aí disse a cautela-te, não se desanime. E uma outra coisa que ninguém pode fazer é se desanimar. Não se desanime o teu coração. Por causa desses dois pedaços de tições fumegantes. Olha como é que o profeta falou. Mas peraí, rapaz, a nação síria é muito grande. E daí? A rei do norte é grande. E daí? Deus é maior. Não tem nada maior do que esses dois. Por causa do ardor de Rezim e da Síria. Toda a nação síria estava querendo tomar Judá. E o Rezim estava ali com aquele ardor. Eu vou conseguir, vou pegar a melhor metade para mim. E do filho de Remalias, o peca. Não liga para eles. Não liga para o inimigo que está lhe ameaçando. Prepare-se para ter dias melhores com Jesus. E também preparando, humanamente falando, em colégios, em cursos. Tem gente que não está se preparando. Vai tropeçar na vida. Então, prepara. Você pode ser uma verdadeira bênção. E Deus quer fazer de você essa bênção. Então, por agora fica este. Depois não vou falar mais sobre isso.